Porra, o cara não consegue transar direito, o cara fica se olhando, história real, me contaram isso aí O cara fica se olhando, tipo, porra, eu sou foda, sou porra Opa aqui, que abdômen Cheio de nome bizarro, posterior, abdução, um bocado de porra, o cara só Porra A mulher num tédio desgraçado, num celular assim, opa, que desgraça esse cara aqui, ó, velho Vai embora, porra O cara da barriguinha nos 80, o cara tá ali, meu amigo, se envolvendo, a mulher pro impolvente Todo mundo se envolvendo ali, xingando seu canário, sua cachorra, desgraça E bate, joga o céu lá na parede, é isso, é isso que a gente quer, é suor E um momento ali, ó, todo mundo envolvendo ali, ó Um amor, uma coisa que você não sabe de onde vai, beleza, é isso que importa Não é esse cara britadeira Quem pegou, pegou aí, a situação que é osso com osso Sou contra, não tenho de segurar, não tenho o que fazer Então eu tenho que treinar pra ter saúde Pra aguentar, de repente, uma cena dessa de amor Que eu descrevi, depois dos 30, em pé, sem a pressão cair, entendeu? Porque às vezes a pressão pode cair Me contaram Entendeu? Mas se o cara é esforçado O cara pode dizer Eu sou foda Se o cara é esforçado O cara pode dizer A mulher, minha filha, na moral A pessoa tá descabelada já Lembra disso que eu falei do movimento A pessoa senta aqui rapidinho Pegar um cafezinho Bota um sal debaixo da língua Ela vai esperar você botar o sal debaixo da língua Todo retomáquina Pega um negócio no frigobar Eu mesmo já quebrei o dente da frente Com um choquito No motel Na época eu tinha um... Isso aí não tem a ver com essa porra Eu vou contar isso pra você não Se foder, eu vou contar um negócio horrível Tomar no cu, apé Tomar no cu, apé Tomar no cu, apé